Olá pessoal, aqui é Andréia Bono, professora de alemão. Hoje eu vou ensinar você a dizer bicicleta em alemão. Mas antes disso, se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar recebendo os nossos novos vídeos. Como eu digo então bicicleta em alemão? Fahrrad, Fahrrad. E o artigo é das, das Fahrrad. O H nós não pronunciamos, tá? Fahrrad. Como é que eu posso dizer, eu gosto de andar de bicicleta? Ich fahre gern Rad. Ich fahre gern, então eu gosto de andar Rad. Ich fahre gern Rad, eu gosto de andar de bicicleta. Até o nosso próximo vídeo. Tchüss!